Ouvimos as pessoas dizerem que nesse planeta há muita falta de amor entre as pessoas, não é assim? Mas, se cada um fizesse a sua parte, sem esperar o retorno, a retribuição, tudo seria mais fácil. A regeneração estaria acontecendo já nesse momento. A regeneração estaria acontecendo já nesse momento. O grande problema é que nós fazemos uma mão e esperamos reconhecimento. Esperamos que a pessoa, de repente, faça a mesma coisa. Esperamos que a pessoa, sabe, dê um retorno para a gente, enfim. Mas, na prática, é muito difícil, não é, minha gente? Porque ainda nós estamos aprendendo a amar sem esperar nada, sem esperar nada em troca. Simplesmente amar. Simplesmente eu entendo, eu compreendo. Você já pensou, você está com uma pessoa que está abusando de você? Você está com uma pessoa que está mentindo para você, que está te passando para trás e você está compreendendo, você está entendendo, você está jogando amor para essa pessoa? Olha, minha gente, por isso que nós estamos aqui ainda. É difícil, você colocar isso em prática, é difícil, né? De repente, você que é dono de uma empresa, hoje eu escutei isso atendendo uma pessoa de manhã, a pessoa falou assim, assim, não é? Eu tinha um funcionário, trabalhou comigo oito meses, né? Aí ele quis fazer um acordo comigo, eu fiz um acordo comigo, depois de três meses eu recebi uma carta, uma intimação do fórum, dizendo que ele tinha trabalhado e eu tinha não sei o quê, que eu deveria pagar 80 mil reais para ele. Ele falou que foi em frente o juiz e o advogado tal, descaradamente, ele falou assim, não é impressionante, uma pessoa me doeu porque ele era para mim como um filho. E ele na minha frente, ainda bem que o juiz teve essa intuição e falou, não, 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 o senhor vai levar quatro mil reais. Ele estava pedindo 80, 80! E o juiz falou assim, não, não, você vai levar quatro mil reais, pronto, está encerrado o caso. Aí ele saiu, aí o que era funcionário dele, que ele considerava como um filho, veio e falou assim, ó, o senhor Jesus, ó o nome dele, Jesus, o senhor, desculpa, viu, mas eu estava precisando. Aí ele falou que olhou e não falou nada. Então, minha gente, falar é fácil. Você ter, vamos dizer, essa condição de praticar tem muita diferença. Nós temos que ter consciência de que tudo começa em nós. E é através do nosso exemplo, das nossas boas ações, que despertará nas outras pessoas o desejo de também fazer o seu melhor. E assim, formaremos uma corrente do bem, do amor, pois a regeneração desse planeta se dará através da energia do amor, ensinado pelo Mestre Jesus, nosso maior exemplo nesse planeta. Mestre Jesus